Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo bem diferente para vocês, são dicas que eu vou dar sobre o que você deve ou não falar ou fazer com uma pessoa com deficiência, então acho que vai ser bem legal, acho que é bem útil vocês assistirem esse vídeo. Lembrando gente que tudo que eu falar aqui é uma opinião minha e às vezes outra pessoa com deficiência pode pensar de outra maneira, então tudo que eu vou falar é uma opinião minha. Dica número 1, que eu acho que é a dica mais óbvia que todo mundo deve saber, deve fazer, né, que é nunca utilizar os termos incapaz, inválido e aleijado. Aliás, aleijado eu acho que é o pior termo que eu já ouvi na minha vida, eu detesto essa palavra, então nunca utilizem isso. Dica número 2, sentar para conversar com a pessoa com deficiência. É muito chato quando a gente está numa conversa prolongada, né, e a gente tem que ficar olhando assim para cima para conversar com a pessoa, é muito desagradável, então se você for conversar por mais tempo com uma pessoa com deficiência, senta para olhar diretamente nos olhos dela e ela não ter que ficar olhando para cima toda hora. Dica número 3, nunca fique apoiando na cadeira de rodas da pessoa ou use a cadeira como depósito, né, tem gente que acha que a gente, porque está sentada, é mais fácil de carregar as coisas e vai dando sacola para a gente carregar e às vezes nem é da maldade, mas é muito chato isso. E também não fica mexendo na cadeira de rodas dos outros, gente, principalmente cadeira motorizada, que é quando você tem aquele joystick, né, no meu caso é um triciclo, tem o guidão onde você acelera e tal, e tem muita gente que fica mexendo e aí fica, vai para frente, vai para trás e é muito chato, gente, isso incomoda demais, então nunca façam isso. Dica número 4, ofereça ajuda. Às vezes, gente, a pessoa com deficiência, eu, no meu caso, fica meio receosa de ficar pedindo ajuda toda hora, ai, pega isso para mim, faz isso para mim, e às vezes você mesmo percebe que a pessoa está precisando de um certo tipo de ajuda e você oferecer é muito melhor. Hoje em dia acho que está faltando muito isso no mundo, né, gente, pessoas mais solidárias que oferecem ajuda, que realmente queiram ajudar, então façam isso. Dica número 5, quando você for convidar uma pessoa com deficiência deficiência para sair, gente, procure saber se o local onde você escolheu é acessível, se tem rampa, se tem, sei lá, elevador, se for o caso, porque é muito chato a pessoa chegar no lugar, imagina e ter uma escada enorme ou um degrau que for, já dificulta muito, então sempre procure saber da acessibilidade do local. Número 6, não tem problema nenhum, gente, em usar o termo andar, correr, pular, sei lá, porque a nós mesmo, né, pessoas com deficiência, a gente usa esse termo, eu mesmo quando vou falar alguma coisa, ah, eu fui lá, fui a pé, eu falo desse jeito e não tem problema nenhum, a gente não se incomoda em vocês utilizarem esse termo. Número 7, não subestime a pessoa com deficiência. A gente tem deficiência, mas a gente não é incapaz, a gente faz muita coisa sozinho, aliás, tem muito deficiente que faz mais coisa do que a pessoa que não tem deficiência nenhuma. Até teve um caso, gente, que aconteceu comigo e com o meu irmão, a gente foi numa sorveteria, pra começar a sorveteria não tinha acesso, a gente pediu o sorvete lá de fora, era aquele sorvete que faz na máquina. E aí a gente foi lá, né, chamei a vendedora lá fora, falei o sorvete que eu queria e tal, e antes de fazer o sorvete, ela olhou bem pra mim, pro meu irmão, falou assim, mas é dois reais, tá? Como se a gente tivesse mendigando, se a gente tivesse pedindo e, sabe, foi muito desagradável e a gente ia pagar, foi muito feio o que ela fez. Então nunca subestime a pessoa com deficiência, porque ela pode ser muito capaz. Número 8, dirija-se a pessoa com deficiência e não ao seu acompanhante. Gente, não tem coisa mais chata quando eu vou numa loja com alguém e o vendedor chega e fala só com a pessoa que tá comigo. Pergunta, sei lá, se eu for numa loja de roupa, qual que é o tamanho que eu uso, sabe, não tem coisa mais chata e desagradável do que isso. Pergunta diretamente pra pessoa com deficiência, não tem nada de mais. Dica número 9, guarde sua curiosidade pra você, principalmente se não for uma pessoa íntima da pessoa com deficiência. É muito chato, gente, quando a gente acaba de conhecer uma pessoa e ela vai lá e pergunta Ai, o que aconteceu com você? Foi um acidente? Ai, por que você não anda? É muito chato e muito desagradável. A pessoa com deficiência não gosta de responder esse tipo de pergunta, principalmente quando é pra pessoa que não tem nada a ver, não é do seu convívio, sabe, não é amigo seu, não é nada. Porque quando é uma pessoa que já é do seu convívio, já é uma pessoa íntima sua, você não importa. Mas se for uma pessoa que não conhece, não faça essa pergunta, gente, é muito chato. Inclusive, gente, aconteceu comigo na semana passada, eu tava no shopping e eu fui numa loja, eu não vou falar o nome da loja, porque eu não quero prejudicar ninguém, mas eu fui numa loja comprar um batom e aí a vendedora, nunca vi a vendedora na minha vida, ela tava me atendendo, me mostrando batom, quando ela perguntou Ai, o que aconteceu com você? Você machucou a perna? Gente, é muito chato, eu fico muito estressada com isso, vocês não têm noção. Então nunca façam isso. E a dica número 10, gente, não tenham pena da pessoa com deficiência. É muito feio quando para alguém na rua pra falar com você e falar Ai, tadinha, o que aconteceu com você? Eu vou orar, eu vou rezar, tadinha, não sei o quê. Porque até tem um caso de uma vizinha minha, que quando eu passava perto dela, a gente já começava a chorar de tanta dó que ela tinha. E não precisa ter pena, gente, a gente é feliz, a gente é muito feliz, não? Bom, então é isso, essas foram as minhas 10 dicas sobre o que você não deve fazer ou falar para uma pessoa com deficiência. Lembrando, mais uma vez, que é uma opinião minha, às vezes outra pessoa pode pensar de outra maneira. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Aproveita e se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma novidade daqui pra frente e me sigam em todas as redes sociais que eu estou sempre atualizando o meu dia a dia por lá. Um super beijo e até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.